Uma explosão por vazamento de gás em uma residência no conjunto Galiléia, na zona norte da capital, deixou uma pessoa ferida. Uma mulher que estava dentro da casa teve queimaduras em várias partes do corpo. E olha, esse já é o segundo caso de acidente com gás em menos de 15 dias aqui em Manaus. Os dois quartos da casa ficaram destruídos e os objetos queimados. Pouca coisa sobrou. Este vídeo de uma câmera de segurança mostra quando a explosão aconteceu. Nesse momento, uma mulher estava dentro da residência. Segundo os familiares, tudo começou com um vazamento na mangueira de gás. Quando eu consegui falar com a minha esposa, ela não se lembra. Só escutou um barulho do fogão saindo o gás. Sentiu um cheiro muito forte. Quando sentiu um cheiro forte, já estava escuro. Ela foi e ligou o interruptor da energia. Aí veio o impacto que destruiu aqui uma parte da casa e pegou fogo nos dois quartos. Como a casa é toda gradeada, tanto nas janelas quanto nas portas, a vítima que teve queimaduras sentiu dificuldade para sair no momento do incêndio. Segundo os familiares, ela gritou muito por socorro. No decorrer da explosão, saiu aquele cheiro forte de gás. Aí eu corri, cheguei no portão da vizinha e chamei por ela. Vizinha, vizinha, se ela está bem, ela gritava socorro, socorro, mas não respondia. E a gente não enxergava ela. Foi na hora que o vizinho daqui da frente também correu. Aí chegou toda a vizinha para ajudar. A mulher de 50 anos teve queimaduras no rosto, braços e pernas. Quando o Éder chegou para salvá-la, ela já estava ferida. Ela falou, vizinho me ajuda, eu estou toda queimada. Aí esticava o braço, aí não dava direito por causa do que estava escuro do lado, né? Isso aqui dela, o rosto dela. O marido da vítima voltava do trabalho junto com o filho quando tudo aconteceu. Ele chegou em casa e presenciou a destruição. Agora ele e a família já pensam em um recomeço. Com a ajuda de Deus e dos amigos e dos colegas, a gente recupera tudo de novo. Porque o importante é a saúde da minha esposa. Segundo o marido da vítima, ela passou por uma cirurgia no rosto e ainda está internada no Hospital 28 de Agosto. Esse foi o segundo caso de incêndio por vazamento de gás em menos de 15 dias aqui na capital. Dia 29 de abril, o acidente foi com uma botija de gás de cozinha. Três casas foram atingidas e cinco pessoas ficaram feridas na Compensa, zona oeste da cidade. Duas das vítimas eram crianças que passavam pelo local no momento da explosão. O Terminal 1 da Avenida Constantinoneri vai ser interditado a partir das 8 horas da noite de hoje. O motivo é a recuperação emergencial de uma rede de drenagem que rompeu bem no meio da pista dentro do T1. Durante o período em que o local vai ficar fechado, os ônibus vão ser desviados para vias paralelas. A expectativa da Prefeitura é de que os serviços sejam concluídos nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira, quando o T1 volta a funcionar. E nesta tarde foi realizada a reunião do CODAM na sede do Governo do Estado. Participaram secretários, parlamentares e o governador Davi Almeida. Os projetos aprovados devem gerar emprego e renda no polo industrial de Manaus. Foram aprovados 30 projetos que devem gerar 845 empregos em um período de 3 anos. Investimento é de mais de 1 bilhão de reais. No momento em que o país está voltando ao crescimento, o Estado do Amazonas eu tenho certeza que vai ser o primeiro que vai sair dessa questão da crise. Portanto, eu continuo a acreditar no Estado. O secretário de Planejamento do Estado falou sobre os projetos aprovados ainda em relação ao investimento da marca BMW para produzir motocicletas aqui no Estado, que deve gerar 200 empregos. Uma agroindústria no município de Presidente Figueiredo, derivados do leite. E um projeto super interessante de motor elétrico para a fabricação de ar-condicionado split da empresa Britânia. A BMW acabou de anunciar, recebeu um e-mail agora há pouco, informando que fará um investimento na ordem de 4 milhões de euros, gerando mais de 200 empregos diretos. Esta foi a segunda reunião do CODAM só neste ano. Só em 2017 foram aprovados 60 projetos que devem gerar mais de mil empregos, com investimento de mais de 3 bilhões de reais. Sobre o governador interino Davi Almeida, ele saiu da reunião antes de terminar para se encontrar com secretários de Estado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. Muito obrigada, Fred. Hoje a Fundação de Vigilância em Saúde confirmou o primeiro caso de febre amarela este ano no Amazonas. Em um homem que veio de Altazes. Os detalhes com Juscelio Paiva. A Fundação de Vigilância em Saúde informou que foi comunicada da confirmação do caso de febre amarela apenas nesta quarta-feira. De acordo com a Fundação, a vítima é um homem, identificado como Luiz Carlos Guedes Soares, que é morador da comunidade rural Vera Cruz, no município de Altazes, no interior do Amazonas. De acordo com a FVS, o homem deu entrada ainda no mês de março, aqui no Hospital e Pronto Socorro, 28 de agosto, na zona centro-sul de Manaus, com os sintomas da doença. Nós acabamos de receber a confirmação de um caso que ocorreu no mês de março, no município de Altazes. Vale salientar que todos esses casos suspeitos, já se faz todo o procedimento. Naquele momento, ou seja, bloqueio vacinal, o processo de investigação, realmente é feito para que você realmente não possa ter a reprodução desses casos. A Fundação informou que o homem já faz o tratamento em casa e que segue acompanhando os casos de febre amarela no Estado, mas que não há surto da doença aqui no Amazonas. Eu volto com você ao estúdio. No próximo bloco, você vai ver obras na Avenida Humberto Caldeiraro, deixa o trânsito parado na capital. Você vê agora imagens ao vivo aí do trânsito na rua Maceió, zona centro-sul de Manaus. Nós voltamos em instantes.